A CIDADE NO BRASIL Toda coisa contida é que vive guardada o eco O eco de suas palavras não repercute em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Evita o aperto de mão de um possível aliado É como se a paredes do quarto e dormem tranquilos Sabendo no fundo do peito que não era nada garriando Coragem, coragem, que o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Eu sei que você pode ir mais